O tempo passou e aí ó, cadê? Ali atrás ó, agora, depois de praticamente dois, três anos, volta e meia, alguém daqui solicita serviços e eu tenho a oportunidade e o privilégio de vir aqui atender alguém daqui, ou seja aqui, ou seja algum serviço fora, entendeu, da prefeitura particular de algum das pessoas que eu acabei trocando ideia aqui dentro, mano, então, cara, faça um bom trabalho, apresente seu trabalho, esteja sempre bem apresentável, sempre com diálogo legal, evita, se você mora na comunidade, mano, você tem seu jeito de falar na comunidade, cara, na hora de você apresentar seu serviço, muda teu diálogo, porque teu diálogo pode te comprometer, pode comprometer a tua empresa, pode comprometer o teu trampo, pega a visão do amigo que tá te dando esse papo, valeu? O papo é válido e é construtivo, que Deus te guarde, te proteja e te abençoe grandemente, um beijo no teu coração, anjo do asfalto, vamos pra cima porque o topo é nosso. E ó, tá dando esse salve, parei aqui e ó, o baú tá começando a ser adesivado, tá? A galera de Sampa já tá na área, tá? Galera de Sampa, vamos que vamos, topo é nosso.